Olá, um bom dia para você. Começa agora o repórter NBR e as notícias do governo federal desta sexta-feira, 9 de setembro. Não vai haver nenhuma alteração no FGTS. A garantia do Ministério da Fazenda, que publicou nota na noite desta quinta-feira, esclarecendo que não existe determinação para alterar qualquer regra do FGTS, diferente do que vinha sendo divulgado. Segundo a nota, o compromisso do Ministério é com a aprovação da medida que estabelece limite para o crescimento do gasto público e com a reforma da Previdência Social. E o Congresso Nacional aprovou na noite desta quinta-feira três importantes medidas para o governo federal. a desvinculação de receitas da União, a chamada DRU, a reforma administrativa e a criação do programa de parcerias em investimentos, o PPI. A repórter Paula de Horti tem as informações ao vivo, direto do Palácio Planalto. Oi, Paula, bom dia. Bom dia, Leandro, bom dia a todos. A primeira dessas medidas que você mencionou é a proposta de emenda à Constituição, que aumenta de 20% para 30% a proporção do que o governo pode gastar livremente de tudo aquilo que ele arrecada com receitas de contribuições sociais e impostos. Essa é a desvinculação das receitas da União, também chamada de DRU, e ela foi prorrogada até o ano de 2023. Ela dá mais flexibilidade com os gastos do governo e permite que o governo coloque prioridades para as despesas que considerar mais importantes. Outra medida aprovada ontem pelo Congresso foi a medida provisória da reforma administrativa. Essa é aquela medida que foi a primeira medida aprovada pelo governo do presidente da República, Michel Temer, e que diminui de 32 para 24 o número de ministérios. É a medida que criou, por exemplo, o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, mas que também promoveu algumas fusões entre ministérios e alguns cortes. A medida faz parte do pacote do ajuste fiscal. A terceira medida que você mencionou é a medida que cria o programa de parcerias de investimentos. Essa é a MP que procura facilitar a relação entre o programa de desestatização e as empresas públicas e empresas privadas. Ela também facilita a obtenção de licenças por projetos de infraestrutura que são considerados prioritários para o governo. Leandro. Obrigado, Paula, pelas suas informações do Palácio do Planalto. E agora, atenção estudante, termina neste domingo a terceira edição do simulado Hora do Enem. A prova é de graça, tem 80 questões e poderá ser concluída em até 4 horas, por computador, telefone ou tablet. Nas duas primeiras edições do simulado, mais de 1 milhão de avaliações foram feitas. A quarta e última edição do simulado será no dia 8 de outubro, bem pertinho do Enem, que será realizado nos dias 5 e 6 de novembro. Lembrando que todos os dias, aqui na NBR, você pode acompanhar a Hora do Enem com todas as dicas para a prova, às duas e meia da tarde. E agora vamos falar de Paralimpíadas. Vamos colocar aqui no telão o quadro de medalhas. Olha aí, o Brasil já está na quinta colocação com um total de quatro medalhas, sendo duas de ouro, uma de prata e uma de bronze. A China lidera o quadro de medalhas da Paralimpíada com sete medalhas de ouro, seguido pela Grã-Bretanha, cinco medalhas de ouro e o Uzbequistão com três medalhas de ouro. E ontem à noite, o medalhista, multimedalhista Daniel Dias, estreou com vitória na Paralimpíada. Ele ganhou a medalha de ouro nos 200 metros livres. E as medalhas começaram logo cedo, com o Odair dos Santos e Ricardo Costa no atletismo. O Brasil tem uma meta ambiciosa, ficar entre os cinco primeiros no ranking geral de medalhas nos Jogos Rio 2016. E logo no primeiro dia de prova, nossos atletas mostraram que vão em busca desse objetivo. A primeira veio do paulista Odair Santos, que ganhou a de prata na prova de 5 mil metros no atletismo. Foi a oitava medalha dele em Paralimpíadas. E para chegar a essas conquistas, o Odair conta com o apoio do Bolsa Atleta, do Ministério do Esporte. O apoio do governo com o Bolsa Atleta é fundamental. Através desse apoio, nós conseguimos realizar treinamentos, várias outras coisas, ter um suporte. E sem ele, sem dúvida, ficaria muito complicado. A primeira medalha de ouro veio de Ricardo Oliveira, no salto à distância para cegos. O salto vencedor foi de 6 metros e 52 centímetros. Assim como o Odair, Ricardo também recebe apoio do Bolsa Atleta. E por meio de uma rede social, o presidente Michel Temer parabenizou os atletas e afirmou que o Brasil começou bem nos Jogos Paralímpicos. A concorrência é grande pelas 528 medalhas em disputa. São mais de 4 mil atletas de 160 países. Boa parte deles está hospedada aqui, na Vila Olímpica. E as competições só estão começando. Até o dia 18, tem muito jogo pela frente. E olha, no primeiro dia foram batidos 31 recordes mundiais, 22 na natação, 4 no atletismo, outros 4 no ciclismo, de pista e 1 no levantamento de peso. Hoje, mais 50 provas vão ter definição de medalhas. Vamos torcer pelo Brasil. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.